Uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho! Este canal que tem o que você quer e por isso nunca para, nunca para! Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise da música Bum Bum Dale Dale, da Maite Perroni. Ó, tô com a pronúncia... é... espanhola. Tô falando agora, eu sou trogolodita, falo quatro línguas já. E... Raycon. Raycon. E aí? Raycon. O que é isso, cara? Tô um expert em línguas. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, que é muito importante para que você possa ver outros vídeos, ative o sininho também. Lembrando que geralmente a gente tá na estreia do vídeo, sempre que o vídeo vai ao ar, o chat ao vivo abre ali e eu, eu, eu mesmo, cara, fico ali, ó, conversando com os amiguinhos. E pra isso, você só vai conseguir ver e interagir com a gente se você se inscrever no canal. Então se inscreva neste momento, em 3, 2, 1, foi! Agora sim, bora fazer o react, porque aqui missão dada é missão curtida. Viu que céu? Você viu? Ele é brasileiro? Não, aí que tá. Ele já tá ficando internacional. Fonza, aí que tá, Fonza. Aí que tá. O Ruxel, que também participou da produção, tanto quanto Juan Guimarães são os compositores, né? Sérgio Santos, Juan Guimarães, Pablo Bispo, Ches Tom, Maitê Perrone, Andrés Restrepo e André Felipe. A galera do... Que tá do movimento aí, da Isa, enfim. É, tá massa, hein? Então, Brasil, maluco, Brasil vai chegar e vai dominar a sua porra desse mundo, meu irmão. Estou feliz por isso. Também fiquei muito feliz, Fonza. E os caras terem produzido. Aliás, salva de palmas para eles. Duas palavras pra isso. Show! Amor, não sei se você sente. Hoje subiu um calor. Que isso está caliente. Como uma pimenta que arde na boca. Como uma aleta, a forma que me toca. Porque se você sabe como beça minha boca. Já te darás conta, tudo o que provoca. Quero um beijo. Dame, dame. Mais de som. Ela era dos rebeldes, essa moça, né? Era dos rebeldes? É, eu tô vendo que eu conheço, né? Eu tô vendo que eu conheço essa menina. Eu lembro da Anaí e da Dulce Maria. Que a Dulce Maria, aliás, eu tive um crush na Dulce Maria. A outra menina era ela. Elas eram cinco, né? Eram três mulheres e o Christian e o... Como que chama o outro? Ajuda a gente, amiguinha! A gente tá ficando velho já. Aliás, o rebeldes é da época do Luke. Finado Luke, quem lembra dele? É o rebelde, quem? Finado... Mano, muito bom! Muito que isso, velho! Regatão, né? Caixa. Cheio de samples nas vozes, tá muito em alta isso. Mano, olha, cê viu, Fonza? Se liga nessa sobra. Pra mim ficou só ambiência ali, ficou lindo, maravilhoso. Senti meu ouvido dando um zoom assim, ó. Pra se concentrar ali. Neste momento o tempo parou e voltou. Olha só. Pareceu quando eu fui atropelar de moto. Ó, se liga. Pegou? Só a sobra. Mano, eu não conhecia ele. Que cara bonito, velho. Eu conheço até agora. Olha isso. Tô falando sério, olha aí. Cara, olha bonito. Eu sei o que cê tá falando sério. Eu não tenho dúvida disso. Vai lá. Vai lá. Quem que cê acha bonito, irmão? Tá falando que eu sou bonito também, ó. Tá apontando pra mim. Você viu, Fonza? Eu interajo com todo mundo. Gente, desculpa. Eu vou ter que parar de novo. Eu não queria parar tanto assim, mas... Outra coisa me chamou a atenção aqui. Não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso. Olha o olhar dessa moça. Olha o olhar dessa moça, Fonza. Eu tô há três meses sem jogar bets. Se é que você me entende? Olha só. Veja isso. Olha isso. Olha só. Se liga. Tá bom, vai. Talvez eu esteja com um problema. Gug, você que é dos latinos lá. Bumbum, dale, dale, dale. É que junta o bum com o da e a tal da cacofonia. Mas o que é dale? Você sabe? Existe uma tradução? Mas é dale, não dá-me. Entendi. Ela vai inventando e vamos aqui. Tem a língua dela. Não, não é não. Dá-me. Você dá pra ler. Sim. Dá-me. Mas tudo junto, não é? Não seria dá, tracinho, lê? Não, porque lá ele não tem tracinho. Não tem tracinho. Eles não separam as coisas. Pera aí. Não é pra dar pra ele ou não é pra dar pra ele? É pra gente continuar o react. É isso. Nossa, há quanto tempo eu não via isso, hein, Luke? Sabe algo que eu acho que eu faria nela? Uma coisa que me chamou muito a atenção nela é o cabelo. E eu... Talvez mexesse um pouco no branding do cabelo. Porque as cores... A roupa, a figurina, eu achei show. Mas eu iria em algo que fosse só dela. Pra ela ter uma marca, saca? O cabelo era na lua desde a época do Rebelde, né, cara? Inclusive, eu ia comentar. Ela tá com a mesma cara. Parece uma menininha ainda. Já faz muitos anos. Fos, eu acho que tem uma memória sua aí. Porque eu não tô achando nada de menininha aqui, não. Não, cara. Não. É que eu não via Rebelde. Então, eu é que tô rebelde aqui. Você me entende bem. Eu tô achando ela com a mesma cara. Enfim, esse lance de você ter algo que remete, que tem mesmo a sua marca, é muito, muito, muito importante. Inclusive, a galera pergunta. Gabriel, esse colar aí, você usa só por conta do que significa lá? De humildade e tal, blá, blá, blá. Beleza. Tipo, sim, eu uso por isso. Mas eu também uso porque é uma forma de, como eu apareço, isso aqui ser uma marca minha, sacou? Tipo, inclusive já teve pessoas que me pararam. E, nossa, eu fiquei ainda não sabia se era você, mas na hora que eu vi o colar, sacou? Então, isso pro artista é extremamente importante. Ter algo que o identifique. Aliás, aliás, vamos aproveitar o gancho. Se você quiser, amiguinho, adquirir esse colar, que já vendemos mais de 100 colares para... Você já vendemos mais de 100 colares? Já vendemos? É, não sei quanto você tá vendo esse vídeo também. Pode ser que a hora que você tá vendo já vendendo mais de mil. Enfim, não sabemos quantos colares vendeu. Mas sabemos que agora venderá mais um porque você vai comprar, amiguinho, porque a gente entrega para todo o Brasil, sem pagar frete, hein? Certo? Pode ser. E você mesmo que vai levar. Hoje eu vou fazer uma promoção especial. Frete graças para todo o Brasil. Parece a mulher do Calcitran B12. Olha, especial, promoção. Aliás, gente, eu acho o seguinte. Você que gosta do Jabá do Luke, o Luke tá sendo ameaçado aí. Já faz um tempo. A gente achou ele há duas semanas no canavial. A gente tá com medo que possa vir a acontecer. Então, assim, mas a gente não pode parar o canal. Então, a gente gostaria que o Luke fizesse aí um Jabá caprichado, caso alguma coisa aconteça, para que todo mundo presencie este momento especial. Pera aí, todo mundo em silêncio. Ó, só que você vai fazer aí, da sua casa junto com a gente, hein? Fechou, hein? Vamos lá. Você que gosta do Jabá do Luke. Em 3, 2... Jabá! Show de bola! Vamos montar pro Jek. O que é que você não entendeu de Bumbum, Bale, Bale, Bale? Tem letra mais complexa do que essa? Eu não entendi o contexto do negócio. Ai, ai. Bom, antes do veredito... Comentários da minha vez. Eu tava fazendo bastante a Maria fazer, não. Comentários da minha vez. Vai, vamos lá. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo, não. Quem começa o... Eu tô mais perdido que não sei o quê. É da... Melanie Martinez. Melanie Martinez! Melanie Trump! Lê aqui, escreve direito! Como que eu vou saber? Vai... Por que eu não falo inglês pra vocês? Como que você quer ter... Como que você quer ter uma promoção desse jeito? Quem mandou foi o Thomas. Ou o Tomar. Não sei se você usa acento ou não. Tá. Toma. E o sobrenome? Não tem. turbando. Ai, mano. Continua aí. Pode ir. Muito bem no microfone, produção. Toca a bota. O comentário é... Cry Baby é uma personagem dela. 1, 2, 3, 4... Mano! Quem não escreve direito isso aqui? Cry Baby é uma personagem da Melanie. Sim. É só isso. Eles escrevem isso aí 3 horas da manhã. No dia anterior da gravação que eu recebo a notificação. Primeiro, muito obrigado aí aos meus fãs pelo espaço. É... Mas... Sobre o vídeo eu gostei bastante. Achei bem... Bem legal o clipe, a música. Show! Ok. É... Sou eu? Eu... Achei um tanto quanto comum essa música. Não vi nenhum diferencial. Mais uma música de bumbum da alegria. Um arranjo pop latino igual todos. Você fica fazendo isso? Um espanhol igual todos. Você fica fazendo isso, depois você reclama. Vai saber se não é os haters que te pegou e te levou lá pro canavial. Uma letra igual todos. Eu gostei muito de ver a Maite Perrone. Uhum. Né? E esse rapaz aí, esse belo Mancebo que você comentou. Que eu achei um cara... Rapaz bonito. Então... E eu gostei da música. Achei que o... Huxel mandou muito bem no arranjo. Huxel. Foi show. Muito legal. E fico feliz que os brasileiros estão se destacando lá fora. Principalmente quando tem que ter uma música um pouco mais pra cima. Mexer um pouco mais pra sensualidade. Pra alguma coisa tem que servir, né? Isso que eu... Essa coisa caliente... Sim! Isso que eu falei que eu senti falta no clipe do solo 2 da Rouge. Que aliás, o cara está aqui. Sim. Esse... Negócio mais pra cima. Mais quente. É. Mais... Mais... Enfim. Tá de parabéns. Show. Gux. Apesar de eu gostar do... No seu artigo, eu não gostei da música muito difícil. Uhum. Beleza. Sua vez, amiguinho. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu achei massa pra caramba. Achei legal conhecer dois artistas que eu... Eu particularmente não conhecia. Não é que eles não são grandes. Não são famosos. Não são bons. Eu somente não conhecia. E eu achei massa conhecê-los. Tá vendo? Deve ele ter assistido Rebelde. Ele lembrou. Ele lembrou nos tempos que eu assistia Rebelde. Junto com a Sofia. Junto com a Sofia. Junto com a minha filha. É isso aí, amiguinhos. Então... Se inscrevam no canal que é muito importante. Vamos aí a meta de 500 mil inscritos. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Ativa o sininho. Veja a Maratona React que está aqui. Passe aí a madrugada junto com a gente. Já estamos chegando na marca de 170 vídeos. 170 Reacts. Feito pra você. Especialmente. Com muito trabalho e muita dedicação. De uma galera super, super show. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo então. Vai com Deus. Beijo no Espírito. Paz na alma. É nóis. Valeu.